Que amor tão grande, tão inexplicável Que amor é esse Que me amou primeiro Por mim doou-se inteiro Que amor é esse Morreu em meu lugar Para me perdoar Ele me ama Ele me ama Seu sangue derramou Na cruz me libertou Ele me ama Ele me ama Me amou primeiro Morreu lá na cruz Para levar meus pecados com Ele Me amou primeiro Morreu lá na cruz Para levar meus pecados com Ele Me amou, me amou, me amou Para levar meus pecados com Ele Me amou, me amou, me amou Me amou, me amou, me amou Na cruz, me amou, me amou, me amou Me amou, me amou, me amou Me amou, me amou, me amou Ele me amou, me amou Ele me amou, me amou Se amou, me amou Se amou, me amou Glória a Deus Glória a Deus Uhul Soraya Moraes Deus abençoe, Deus abençoe